Então, ou seja, uma das coisas mais legais que eu acho na Udemy, que é a plataforma que eu estou lançando, que eu estou no sexto curso, então eu estou acostumado com a plataforma, são os recursos que a plataforma disponibiliza comparado com o YouTube, né? Que você pode lançar de graça, mas eu cheguei à conclusão, depois desse tempo no YouTube, na Udemy, eu cheguei à conclusão de que o YouTube é legal para, assim, às vezes lançar um curso de graça, às vezes é entretenimento, sabe? Mas para ensinar, eu acho que a Udemy é melhor. É claro, a Udemy é paga, né? Ou seja, você pode lançar um curso de graça, lançar os cupons de graça, mas tem uns limites que eles impõem, porque tem a plataforma comercial, que eles querem ganhar dinheiro, que é mais compreensível, especialmente porque eles têm um ambiente... Eu gosto de lançar livro na Amazon, o livro não pode ser de graça, totalmente de graça, mas se você pegar um ambiente da Amazon, que ele disponibiliza, é uma coisa, assim, minha opinião, que vale a pena. Então, o curso, ele é feito de vídeos, né? Esse curso, meu comparado com os anteriores, ele tem menos vídeos, né? E muito mais interação, né? Porque, como eu falei, eu estou testando essa ferramenta dos 3S, e uma das direções é essa, que você tem mais interação com o aluno. Então, aqui você veria os vídeos, né? Que é o que aparece para o aluno, né? Geralmente, os vídeos são curtos, de 5 a 7 minutos, né? Que é uma regra da plataforma, né? Não chega a ser uma regra, mas a plataforma sugere que você mantém os vídeos em 7 a 5 minutos, porque falam que pesquisas mostram que isso ajuda o aluno a aprender, o que eu concordo, né? Eu concordo com isso. Não é fácil para nós, instrutores. Esse curso foi mais fácil, né? Alguns outros cursos são mais difíceis de fazer isso. Então, são os vídeos, né? Que você pode aprender. Eu acho legal também que você pode deixar anotações, né? Às vezes, você quer anotar alguma coisa, o aluno, você consegue marcar alguns pontos específicos. A barrinha do lado, né? Que você vai ver lá no seu curso, né? Ela vai ter... E a barrinha do lado, ela vai ter para você as informações. Você vê que você tem tudo organizado aqui para você. Tem o... Isso aqui é um... A gente vai falar melhor. Daqui a pouco é um assignment, né? Desculpa, né? Uma informação, se conhece melhor. Aí você tem a assignment, que seria atividade, né? Que você pode interagir com o professor. E dividir em sessões. Isso aqui, quem organiza é o professor, né? Organizei dessa forma. E... E vocês podem ver lá com mais detalhes. Você pode até ver isso antes de comprar o curso. É... Tem várias... Assim, eu falo isso com mais detalhes em alguns vídeos dentro do curso, né? Eu dou um pouco mais de detalhes. Mas tem basicamente três tipos de formas de você interagir com o professor, né? Assim, é... Que preparado, né? Você pode interagir também depois também. Mas interações já preparadas. Tem o quiz. Seriam... Seriam perguntas rápidas, né? Assim, de marcar, né? Tá vendo aqui, ó? De marcar, você marca, você escolhe. Tem uma pergunta em cima. E você marca embaixo, né? E... O mais legal de tudo isso, que como eu falei, um dos motivos... Eu estou querendo lançar um e-book sobre o assunto. Que a Udemy, ela é perfeita pra gente lançar curso 3S, né? Por quê? Um dos... Um dos pilares do E-Cúbico, né? É que você tem que ter... É o que eles chamam de... É... O que eles chamam de feedback corretivo, né? Que é quando você erra, né? Você dá pro aluno a informação, né? Pra ele poder ver o erro, o próprio erro. Então, eu acho que aqui o objetivo não é humilhar o aluno. O objetivo aqui não é fazer aluno sem e-book. Porque ele tá num ambiente aprendizado. E se ele errou, você vai lá e mostra pra ele. É o que eu acho que falta em outras universidades, né? É... Aqui, só por curiosidade, você tem que... É... Vídeos, né? Tá vendo aqui, ó? É... Se você errou, né? Você é mandado pro vídeo. Quando você aperta aqui, ó... Esse vídeo vai abrir pra você na parte de baixo. Então, você nem deixa... Você nem precisa sair da... Do... 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 Da tarefa, né? Você já apertou aqui embaixo. Você já viu o vídeo que vai te explicar onde você errou e por que você errou. É um vídeo inteiro, na verdade, né? Não vai ser especificamente naquela parte, né? Você vê o vídeo, né? E eu já fiz algumas vezes... Alguns trabalhos assim, né? Que você errava. O cara te mandava pra alguma coisa você rever. E realmente, eu fiquei irritado no início, né? Mas que a gente tá acostumado com esse modelo tradicional. Mas eu acho realmente mais eficiente esse tipo de modelo, né? Talvez você precise de um pouco de paciência pra... Pra mudar a chavinha, né? Porque a gente tá muito preso a esse sistema... De coreba, de memorização. Então, ou seja... O... Vamos testar alguns dos conhecimentos, né? Que você tá sempre testando ali. E aqui você tem... Por que você fizer o quiz, você tem um balanço, né? Você pode ficar por... Isso aqui, na verdade, não é o quiz. Isso aqui eu acho que até... É o... É as tarefas, né? O... É... É o teste, né? Que tá vendo aqui, ó. Prack test, né? Que são três tipos de interagir. Com o quiz, como eu falei anteriormente. Tem o pack test, que seria uma prova, né? Mas você precisa de 50% pra passar quem define o professor. Mas é importante... Você pode tentar várias vezes. Aqui você vai ter informações se houve alguma alteração no teste. E o mais legal de tudo também, eu acho que esse review question... Se você realmente tentou... No curso eu sugiro você tentar várias vezes, mas... Se você tentou e quer ver a resposta, né? Eu sugiro que você não faça isso de primeira. Você... Você consegue ver um balanço geral, né? Do que você fez e também as minhas sugestões. As sugestões incluem também vídeos, né? Incluem vídeos, incluem links, né? Pra você poder aprender. Então o objetivo aqui não é mostrar que você é inteligente ou que você não é inteligente. O objetivo aqui é te guiar no processo de aprendizado. Que é esse que deveria ser a forma correta de se ensinar. É... E você pode refazer, né? O teste, quando você quiser. Não tem limite. E... E... Observe que depois de errar, você recebe o feedback, né? Tá vendo aqui, ó. Aqui embaixo, tá vendo aqui, ó. Aqui embaixo é o feedback pra você com link, né? É... Explicações. Em alguns casos aparece vídeo também. Em alguns casos mais específicos. Então... É... Errou? Então... Você tem os feedback, né? Aqui aparece embaixo que os vídeos, como eu comentei com você anteriormente, né? Tá vendo aqui, ó. O que eu tinha falado aqui, o vídeo aparece na parte de baixo. E a tarefa tá aqui. Então você nem sai do lugar, né? Você nem corre o risco de perder a memória como eu perderia nessa situação. O vídeo tá aí logo embaixo. Então... É... Então, observe que o objetivo dos testes, né? Como eu já falei anteriormente, né? O objetivo do teste não é mostrar que você é inteligente, que você é burro, que você não é inteligente. O objetivo é... É o aprendizado guiado, né? Que é o que... É o que ensina, né? É um dos pilares do 3D, né? É esse aprendizado guiado. Então... Esse aqui seria os assignments, né? Lembra que são três, né? Formas de você interagir com o curso, né? É... Assignments, que seriam atividades, né? Que são mais abertas, que você escreve e tudo. A quiz, que são múltiplo escolha, mas se você errar, tem um feedback pra você. E tem os testes, né? Que são tipo uma prova mesmo, com nota e tudo, mas você pode tentar com a gente se você quiser. São três formas de você interagir com o curso. É... É que, assim... E o mais legal assim da plataforma também é que você tem outras formas de interagir também com o professor. Essas são formas um pouco mais demoradas, né? Porque o professor tem que responder. Uma delas são perguntas e respostas, que aparecem na parte de baixo, né? Do seu vídeo. Você pode perguntar. Eu já tive alunos perguntando. A resposta vai depender da minha disponibilidade, né? Eu vou ter que ir lá ver, aí eu recebo notificação por e-mail. E quando eu puder, eu respondo. Tem os announcements, que são as newsletters, né? O professor tem uma cota de quatro e-mails por mês pra ele mandar pra você. Você manda. Eu vou deixar pra vocês um vídeo. Eu chamo isso de aprendizado continuado, né? Tem um vídeo que eu explico como que eu faço isso no contexto dos meus cursos. E... Você pode também colocar notas. É o mais legal que as notas, né? As notas, elas... As notas, elas ficam presas ao ponto específico, como eu disse pra vocês, as notas que eu adicionei. Mas o aluno também pode adicionar as suas próprias notas. O mais legal é que a nota fica presa ao ponto específico do vídeo, né? Eu acho super legal porque no YouTube você precisa ficar colocando marquinha de tempo, né? Aqui não. Se você colocar a nota, a nota já fica amarrada ao ponto específico do vídeo. O que pra mim é super legal. Então, a Udemy, como eu falei, é uma plataforma perfeita pra você aprender. É um ambiente de aprendizado. Então, diferente do YouTube. Recentemente, eles adicionaram uma nova função, que eu acho super legal essa função. Você, basicamente, pode programar, né? Você pode programar... Você pode programar o seu tempo de aprendizado. Você vai receber um e-mail, em alguns casos... Eu não consegui fazer isso, mas eu acho que você consegue fazer... Em alguns casos, no meu caso, deu um problema de... Não sei porquê, mas você consegue conectar com o Google Calendar. Conectar com o Google Calendar, o que é perfeito pra pessoas como eu. Eu uso muito o Google Calendar, os alunos e compromissos. Então, você consegue programar. Eu acho perfeito, porque você pode colocar décimos por dia, né? Um padrão que eu tenho visto muito nos meus alunos é que eles compram o curso, mas eles não terminam o curso. Eu vi uma pesquisa científica mostrando que a taxa de termos de cursos online é de 11, 12%. No meu curso, no primeiro curso que eu lancei, eu fiz um estudo, eu achei uma taxa de 13%. Então, um pouco maior do que a taxa que encontraram. Mas, sim, eu tenho uma teoria, né? Que é somente um ponto de vista, que seria mais ou menos o fato... Se você for aluno em uma sala de aula, você tem as portas do fundo, né? Quem quer entrar no curso e sair, geralmente entra pela porta do fundo, porque a pessoa entrou, não gostou e sai. No curso online, você pode pensar que tem várias portas do fundo, né? Então, a pessoa tem muitos cursos, até mesmo na YouTube, a pessoa pode ficar anônima, então é mais fácil da pessoa sair. Então, eu acho que não tem nada de errado com o curso online, com a taxa de baixa de... Eu até brinco, né? Se a pessoa ficou no seu curso online, é porque a pessoa gostou, porque a pessoa pode sair a qualquer momento. Não tem muitas amarras no curso online. Mas, de qualquer forma, você pode também se programar, entendeu? Você pode colocar 10 minutos por dia. Eu acho que 10 minutos por dia, dependendo do que for, é o suficiente. Então, assim, aí se você sentir que você está ficando gostando, você faz mais tempo, né? Mas tem o Pomodoro, que eles falam, né? O Pomodoro, que é 20 minutos, né? Que você tenta, né? Tem que ficar ali 20 minutos, então... Vai depender do curso, né? Se o curso é muito chato, você desiste mesmo, né? Não adianta, eu lembro, a Viva, uma vez eu falo sobre isso, né? Como ler o livro, se o livro é muito chato, você para de ler o livro. Você pode também mandar para você o aplicativo para o celular. Acho super legal essas funções, ajuda-me a um curso. É uma plataforma de aprendizado, que não está sempre evoluindo. Então é isso, pessoal. Bons estudos. Eu fico muito honrado em lançar mais um curso. Esse curso é um protótipo, né? Eu juntei a minha experiência. Estou juntando com os três S, né? Que são técnicas de enricamento. E o seu feedback é importante, porque... Eu quero escrever um e-book sobre o assunto, né? Então é recebendo feedback seu, se eu consigo... Esse tipo de... Esse tipo de retorno. Então, bons estudos a todos. Esse tipo de retorno.